Salsa rapaziada, aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de PES 2019 irmãos E hoje irmãos vamos aí com mais um capítulo de rumo ao estrelato, dicas irmãos É isso aí rapaziada, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que você achou do vídeo irmãos Simbora aí velho, eliminatórias da Copa do Mundo Brasil e Uruguai Uruguai e Brasil e também depois desse jogo vamos jogar uma partida do Campeonato Brasileiro Infelizmente fomos eliminados da Libertadores Mas velho, vida que segue e vamos que vamos também responder algumas dúvidas Olha rapaz, Uruguai e Brasil, Brasil e Uruguai que seja, eliminatórias da Copa é o segundo jogo Primeiro jogo ganhamos, eu não joguei ele porque a minha resistência estava ruim Mas é isso aí rapaziada, vamos aí para a partida Ei rapaziada, provavelmente se não semana que vem, na outra semana eu vou por FIFA no canal irmãos Então fiquem atentos, também tem diversos novos vídeos no canal rapaziada Entrem no canal, acessem o canal e vejam todos os vídeos, tem um monte de vídeo novo irmãos Olha, estamos com o como aqui Devolveu, lá vai Brasil, nossa papai, onde você foi nesse corte e cortou mais um Vem, vem moleque, tocou, devolve, devolve moleque na batida Ixi Gole, 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 malandro do céu Mas nem começou o jogo, já sai lá, Kátia, moleque Que jogada, mano, é diferente de jogar no São Paulo, todo respeito, velho Olha isso, triangulação muito bem feita, velho, que golaço Vamos Eita, mas nós vamos virar uma dúvida, velho, espera só Caramba, velho, agora o Uruguai veio pra cima de vez mesmo, cara Vamos virar uma dúvida que mandaram durante a semana Vai do negativo, negativo, esse nome aí foi bom É... Gui, deixa quantos pontos de treinos em habilidades? Bom, rapaziada, se bem entende a pergunta Ele está falando da... Opa, cortei aqui, toquei Ele está falando daquela... das habilidades especiais, né Espera só acabar esse ataque aqui, lá vai moleque Toquei pra Nermay, Nermay, devolveu, vai sair mais um gol, moleque Tocou, moleque, vai sair mais um gol, meu Deus do céu, na batida Meu Deus, o que é isso? Tamo voando, velho Tamo voando, olha esse contra-ataque da Seleção Brasileira Mas é candidato ao título, hein Olha que jogada da Seleção Brasileira, velho Ih, Coutinho Bom, então, responder a dúvida Acredito eu que se bem entendi Deixe sempre entre 3 e 4 pontos nas habilidades especiais Mudou no PES-19 agora? Está mostrando os dias Então sempre deixe em 3 ou 4 pontos nas habilidades que você for escolher Certo, irmãos? Eita O que houve aí, velho? Vamos ver uma outra dúvida? Vai do Mano Fire Faz como evoluir rápido com meia de ligação Rapaziada, pra quem não sabe aí, já sai um vídeo aí Que é o Diego do Flamengo na capa Que é como evoluir rápido para meio campo Também já tem o vídeo de como evoluir rápido para atacantes Está no canal Vamos Nossa, velho Quase tomou um gol Tá bom, ganhamos Bom, rapaziada Ganhamos aí, velho Provavelmente estamos na liderança em segundo no máximo Estamos líder lá Ganhamos os dois jogos, velho Estamos muito bem nessa competição aqui Porém, não estamos tão bem assim no campeonato brasileiro O que é um problema, cara Porque já saímos da Libertadores Para o Atlético Nacional Perdemos a partir de 1x0 E ganhamos a segunda de 2x1 Só que eles ganharam no saldo de gol Bem-vindos, meus amigos A mais uma transmissão Veja só São Paulo Internacional de Porto Alegre Mano, não estamos bem no campeonato brasileiro Não vou mentir Estamos no meio da tabela Décimo, nono Mas, cara Eu acredito que o São Paulo tem time Para pelo menos chegar na Libertadores do ano que vem E quem sabe até o título Porque é uma arrancada, velho A gente ganhar várias partidas Dá para buscar o título E provavelmente eu vou fazer uma live na sexta-feira Provavelmente, rapaziada Então fiquem atentos E outra coisa, rapaziada Eu organizei lá as playlists A Master League está separada A Rumo à Estrada está separada Eu vou tentar separar as dicas Nossa, que chute pilantra, velho Mas está lá, rapaziada Sempre entrem no canal Ativem seu sininho Que tem um monte de vídeo novo Ai, irmãozinho Toca a bola, velho Um ano para tocar Não era para cortar para dentro O cara demora um ano Para tocar a bola, velho Toca em diagonale Toca no fundo, velho Ai, meu Deus do céu Que jogo de comadre, cara Vamos ver aí Uma dúvida ou sugestão Vai do CRVG King Muito bem explicado, mano Até me inscrever no seu canal Valeu aí Fico muito agradecido Pelas dicas Estarem ajudando vocês, rapaziada Eu tenho tido Diversas perguntas aí E tento responder O mais rápido possível Se caso eu não respondi É porque São muitas mesmo Mas eu tento responder O máximo ainda Devolve, moleque Meu Deus do céu Ah, velho Meu Deus, cara Que dificuldade Devolve ali Devolve Meu Deus do céu Não está dando não Devolve ali Agora o Inter vai atacar Rapaz do céu, velho Não Tira essa bola daí, mano Dominei Nossa, que domínio O jogador está cansado, hein Vai para frente essa bola Aí, vamos Dominei, moleque Joga aqui Joga aqui Não, irmão No chão Ah, velho O cara joga a bola no alto Está de sacanagem No chão, velho Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus O cara jogar Uma bola dessa no alto Está de sacanagem, né, mano Vamos, moleque Último lance no coquei É tudo na base do carrinho Aí eu vou dar um carrinho Toma uma amarela É incrível isso Vamos, vamos, vamos Ah, meu jogador cansou Ai, ai, ai Bom, rapaziada Fim de jogo aí, cara Vamos ficar com a classificação Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo de hoje foi isso Provavelmente amanhã Vou pôr Master League E também no final da semana Na sexta-feira Vou pôr rumo ao estrelato Ao vivo, irmãos Se inscrevam no canal Deixem o seu like E sempre entre no canal, irmãos